Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, quero saudar também os presentes aqui na galeria. Ontem, a Câmara dos Deputados teve um momento muito importante, um momento histórico, quando aprovou, rapidamente, por unanimidade, dentre os presentes, o voto aberto para todas as votações lá, não só na Câmara dos Deputados, como nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Muito embora alguns tenham divergências com relação a algumas votações que deveriam permanecer sendo secretas, mas a resposta da Câmara merece ser elogiada porque atendeu à expectativa da sociedade brasileira. Principalmente depois de ter mantido o mandato do deputado federal Donaldon, que hoje cumpre pena por conta de ter sido condenado já em última instância, e aquilo causou um espanto nacional, com repercussão, inclusive, internacional, a Câmara dos Deputados ter mantido o mandato de um deputado já condenado em última instância, já transitado em julgado, e, principalmente, sendo a pena superior, por período superior ao exercício desse mandato. Ou seja, ele cumpriria em regime fechado. Como é que ele poderia exercer o mandato de deputado federal sem poder frequentar a Câmara, se a pena é em regime fechado? Mas, eu acho que a Câmara, embora a marca daquela votação vá ficar na história, uma marca ruim, mas a Câmara rapidamente deu uma resposta e acabou com o voto secreto. E foi, realmente, merece o nosso registro, porque é um momento marcante na história da República. Espero que o Senado também aprove. Vi que o presidente do Senado ontem ainda não está convicto disso, mas espero que o Senado aprove rapidamente. E, antes de finalizar, ouvi atentamente as palavras do deputado Stênio com relação ao governo itinerante nos municípios de Vitorino Freire e também a inauguração lá da estrada para Altamira, via comemoração do deputado Stênio, mas também precisa da informação inteira, da dificuldade que a governadora teve quando chegou, muitas manifestações de professores, muitas vaias, inclusive, muitas cobranças para que o governo, para que o poder executivo seja minimamente mais atuante. e isso tem sido uma realidade geral nas caminhadas da governadora. Tem havido protestos frequentes, tem tido manifestações negativas com relação ao governo, e isso aí nada mais é do que uma sinalização concreta de que este modelo implantado, comandado pela governadora, já cansou os maranhenses, que mesmo quando a governadora vai levar a inauguração de alguma obra, a receptividade à governadora e aos seus auxiliares, ela está muito longe de ser uma receptividade calorosa. Então, só para complementar a informação trazida aqui pelo deputado Stênio, mas é preciso fazer referência, claro, à dificuldade que a governadora tem tido em fazer as caminhadas sem perceber manifestações concretas de desaprovação ao seu governo.